Pessoal, como vota? TV, como vota? A rede? Senhor presidente, a rede faz o encaminhamento pelo voto sim, por entender que essa é uma matéria de competência nacional e que, caso haja qualquer interpretação diferente, pode haver uma bagunça nesse sistema de regulação de um tema tão importante como esse. Portanto, parabéns ao relator pelo trabalho realizado pela comissão e agora se torna mais importante ainda a discussão da segurança privada, visto que vai ter que aumentar e muito as contratações, porque a PEC 241 tira dinheiro da saúde, da educação e também da segurança. Eu encomendei, senhor presidente, uma pesquisa pelo nosso mandato parlamentar e nós temos mais de 80% da população que não sabe dizer o que é a PEC 241. E mais do que isso, todos contrário à redução dos custos em saúde, educação e segurança pública. Eu trarei os dados. A rede faz o encaminhamento sim.